Já tem programação para esse fim de semana chuvoso? Uma boa dica, principalmente para quem gosta de arquitetura e decoração, é a nova edição da Casa Cor, que começou essa semana. E é lá que está a Narla Aguiar, que volta a conversar conosco aqui. Narla, boa noite novamente. São quase 40 ambientes, tem muita inspiração por aí. Eu sei que você gosta de decoração, tem uma casa belíssima. Já pegou alguma referência? Conta pra gente. Ô, Matheus, obrigada pela Casa Belíssima, a sua casa também. Ainda não fui presencialmente, mas já vi por foto, que é bem bonita também. Sei que você gosta de decoração também. Isso mesmo, Matheus. Olha, durante a pandemia, a gente percebeu que muita gente passou a trabalhar em casa. E essas pessoas também começaram a perceber que estava faltando ali um capricho em casa, né? Às vezes trabalhando o dia inteiro fora de casa. Agora que o pessoal começou a trabalhar de home office, começou a investir mais, em decoração e tudo mais. Inclusive, esse mercado da construção civil e da decoração ficou extremamente aquecido durante o ano passado e este ano também. Inclusive, em janeiro, fevereiro, início do ano, a gente teve até falta de material pra fazer reforma. E aqui na Casa Cor, é muito bacana, viu, Matheus? Porque são 37 ambientes, um mais bonito que o outro, pra gente se inspirar, como você disse. Eu vou conversar agora com a Eliane Martins, que é uma das organizadoras da Casa Cor. Ela estava me explicando, Matheus, que a tendência pra esse ano, né, ou Eliane, é essa casa mais natural. A gente tem a presença de plantas, de madeira, até de muro chapiscado, como a gente vê aqui. Por que essa ideia da casa mais natural? Esse ano, o nosso tema foi casa original. A gente está vivendo tanta tecnologia, né, então teve um retorno mesmo, um retorno afetivo pra aquela casa que tem acolhimento mesmo, uma sensação de acolhimento. Como a gente foi muito pra casa e ficou lidando muito com a tecnologia, então teve essa volta. Então você vê que quase assim, você vai ver na casa inteira, pelo tema, a gente tem uso de pedra, a gente tem uso de chapisco, muita vegetação, né, vai ver madeira e as cores claras. Até que você falou que eu adoro aqui na sua casa, tem muitas cores claras. É, as cores cruas, né. E o ideal também, o que vocês mostram aqui, é uma casa prática. Porque a gente também precisa de uma casa prática. Exatamente. Por que? O que que acontece? Muitas vezes você estava na sua casa e não tinha muita noção, né, porque você não tinha, você nunca, eu falei, tem gente que falava assim, eu nunca tinha aberto nem minha máquina de lavar louça, eu não tinha metido no meu fogão. Então agora a pessoa realmente, ela ficou em casa, se apropriou daquele espaço. Então a gente teve essa oportunidade e as pessoas começaram a ver o que falta, vou fazer home office, né. E pra vir na Casa Cor, como é que faz? Bem, a gente está aberto de terça a quinta, das 15h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 22h. E a gente está aqui na 904 Sul e tomando todas as medidas contra o Covid. A gente vai ter um fluxo único, você pode visitar a casa, todas as medidas que está requerendo no momento, tá? Tá certo, Eliane, muito obrigada pelas informações, todo mundo convidado pra Casa Cor então, Matheus.